Olha aqui, o homem acusado de matar o sargento da polícia militar, Roger Dias, em janeiro deste ano, publicou um vídeo nas redes sociais de dentro do presídio Nelson Gria, em contagem. No vídeo, Helbert Souza Fagundes ouvia um pagode romântico, na verdade não é bem pagode não, parece que é Jean Giovanni que ele tava ouvindo, é uma moda sertaneja das antigas, e fumava. E dizia que tava com saudade dela. Vamos ouvir esse trechinho? O áudio não é tão bom assim, mas acho que vale a pena pra vocês entenderem. E tem um vídeo também pra quem tá no YouTube. Saudade dela, seu descamo. É uma regravação da música de Jean Giovanni, é um pagode da regravação do sertanejo de Jean Giovanni. Ai, ai, o Eduardo Costa. Como é que pode? Costa, ó, grava. Posta nas redes sociais, fumando, ouvindo a musiquinha e tá com saudade dela. Domingo foi dia dela, né? Dia das mães e... Eu lembrei dela o dia inteiro, dona Miralda. O assinatório da Tia não tinha razão. O mundo já acabou ou não já? O mundo já acabou, filho. Escolhebação total do sistema. E outra coisa, eu que sou um defensor da saídinha, para que aqueles que cometeram crimes de homicídio pontuais, excepcionais, no momento de raiva, possam visitar sua mamãe no dia dela, possam visitar o filho e possam caminhar pra recuperação. Tem que escutar isso. O cara que estava na saídinha aqui, deu um tiro a queima-roupa na cabeça do tenente, tá dentro do xadrez, fumando um cigarro, que a gente não sabe que cigarro que é esse, escutando um pagode com saudade da namorada e esperando o advogado conseguir a confirmação de que ele tem problema mental pra sair da cadeia. Porque o Ministério Público, salvo engano, já deu o parecer favorável. Assim caminha a humanidade. O mundo já acabou. William, eu acho o negócio, isso tudo, muito absurdo. Ou a gente tem que naturalizar isso? Não, não tem que naturalizar, tem que aplicar a lei. Artigo 60 da Lei de Execuções Penais, ele cometeu uma falta grave, já está em isolamento. Ontem nós tivemos uma revista na cela dele, nas celas vizinhas. E hoje, graças a esse senhor, todo o sistema penitenciário de Minas está com uma grande operação de revista. Ou seja, o coletivo não gostou nada do que esse senhor fez, divulgando beijoqueiro, fumando, cantando, está com saudades. Não conseguiram, é igual um rato, sabe, Júnior? Não conseguiram ainda encontrar, mas estão procurando. Porque é assim, o sistema, ele é cruel, ele tem os seus mecanismos, está lá, esconde daqui, esconde de lá. Tem o sistema corrupção, tem toda uma cadeia tentando colocar esse tipo de produto para que o preso possa se comunicar com família, cometer crimes. A gente precisa repensar todo o sistema penitenciário brasileiro em função da falta de vagas, da falta de infraestrutura e do dinheiro que a gente gasta, principalmente com um sujeito desse. Para lembrar que a gente está pagando 5 mil reais para manter esse cara preso. Mas, eu só queria pedir agora, porque isso é uma falta grave. E quem vai ratificar isso é o juiz, o doutor Wagner Cavalieri. Cavalieri, isso precisa servir de exemplo e dar uma boa canetada para mostrar para o sistema que isso não pode acontecer. Se tem um juiz vocacionado, é esse. Se tem um juiz que se recusa a ir para outra vara, é esse. Se tem um juiz que cuida da cadeia, arrumando inclusive carrinhos de golfe para que as mamães possam ir visitar os filhos numa ala mais distante da portaria, é isso. Agora, na hora que precisa, a mão dele pesa. É isso aí. Ô Marcelo, eu acho tudo isso tão absurdo assim, porque tinha celular, tinha musiquinha, tinha cigarro, tinha um monte de coisa ali naquela cela, né? Ô Júlio, isso é uma vacalhação, né? É uma vacalhação, é um tapa na cara da polícia, da sociedade como um todo, porque não parece que tem nenhum tipo de punição ali, né? Parece que o criminoso está passando, curtindo umas férias, né? E ele está com saudade, daqui a pouco ele vai ter a visita íntima lá, que também é direito, né? Daqui a pouco ele vai matar a saudade. Eu acho que a gente precisa, toda vez que a gente discute essa questão do fim da saidinha, e fica parecendo que muitas pessoas que são contra a saidinha, fica parecendo que não tem nenhum respeito aos direitos humanos, que não quer a ressocialização. Mas eu acho que é o recado que o Estado precisa mandar mais claro para a sociedade, para os criminosos. Não dá para tolerar mais esse tipo de coisa. Não dá para tolerar tanta benevolência com quem comete crime, sabe? Parece que, além do cara estar na boa ali, né? Curtindo o pagode dele, fumando cigarro, sei lá de que que ele está fumando, parece que a prisão não tem mais esse... Não assusta tanto, sabe? Parece que a prisão, daqui a pouco ele consegue sair, né? Daqui a pouco os presos conseguem sair no Dia das Mães, no Natal. Parece que a prisão não assusta mais ninguém. E aí a gente sente a questão do Brasil é o país da impunidade. A gente falou na semana passada dos 30 que foram soltos lá por questões jurídicas. E aí esse tipo de coisa desmoraliza nosso Estado, desmoraliza nossa polícia, desmoraliza nossa sociedade. Oh, meu caro Júlio, a secretária já informa que... Você fala sobre o tema anterior do metrô. É. É que o processo foi protocolado em março, na análise documental e em campo realizada nos dois meses em que o processo está na FEAM, se identificou a necessidade de novas informações sobre os estudos, previsão de que as informações sejam expedidas até o dia 24 agora, e a análise de vistoria em um mês é um tempo recorde. Ela, então, promete empenho total. Então, Zema, não é para mudar todo mundo. Eles estão cumprindo a regra do jogo. Entendeu? Então a obra, mês que vem, começa a obra. É aí que dá o negócio. A gente estava penalizando a secretaria por ela estar cumprindo o papel dela. A gente só estava colocando a batata quente. Eles estavam irritados porque eles não responderam. Agora respondeu. William, quem anunciou que a obra ia começar agora foi o governo também. O governo falou que ficou no palanque essa obra. O senhor acha normal uma secretária ter que responder algo? Ela tem uma assessoria de imprensa que eu não sei quantas pessoas... E a assessoria está com problema. Mas o que a gente não pode duvidar é da capacidade técnica da Secretaria de Meio Ambiente na hora que ela está emitindo um laudo. Foi protocolado dia 24 de março, não é isso? Dia 20 foi agora em março. Então, assim, o tempo é um tempo recorde, gente. É uma análise de uma obra pesada. William, mas então como que no ano passado o governo anuncia e promete a coisa para o início do ano? A obra para o início do ano? Porque é político, Marcelo. O político promete qualquer coisa, palavras, o papel aceita tudo. Mas deixa eu te falar, a gente está aqui em BH há muito tempo e a gente tem acompanhado essas promessas do metrô. Chabou estrangeiro. Eu acho ótimo. É que está tudo bem. Você chegou há pouco tempo, você ainda não sabe o tanto de vez que a gente ouviu essa promessa. Então deixa eu falar com você. Falta uma licença aqui, falta uma autorização aqui, falta dinheiro aqui. A gente está... O cachorro que é mordido por cobra tem medo até de limita. Continuou votando nos mesmos políticos. O hábito do cachimbo deixa a boca torta. Independente do político. Está na hora de mudar o foco, hein? Essa obra já foi prometida pelo PSDB, pelo PT. E vocês vão votando nos caras, pô. O que a gente pode fazer é cobrar. Eu juro. Eu juro. Para encerrar esse tema. Daqui a pouco, juro, essa conversa continua nos corredores. Por favor, me faz uma pergunta sobre o Rio Grande do Sul, que eu estou doido para dar uma notícia. Pois é. Após os temporais, enchentes, tornadoes, tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, que deixou... Estudo deixou, né? 147 mortes lá no Rio Grande do Sul. Agora é o frio, viu, Eduardo? Frio intenso. E a tragédia começa a gerar reflexos em outros estados. Por exemplo, o PROCON aqui de Minas Gerais alerta para abusos de preços em meio às enchentes lá do Rio Grande do Sul. Ou seja, deu enchente lá, alguma coisa da safra se perdeu, algo em torno de 2%. E os supermercados aqui em Minas Gerais começam a levantar o preço do arroz. O sofrimento dos gaúchos já mexeu com o Papa, que rezou por eles. Já mexeu com o presidente dos Estados Unidos, que falou, inclusive, que a esposa dele está sofrendo com isso. Quem vai ajudar? Agora, eu convido os ouvintes para lerem hoje na Folha de São Paulo, o senhor Júnior, uma matéria, uma entrevista com o Jeremy Rifkin. Ele é autor de um livro chamado A Era da Resiliência, depois de estudar a relação do homem com o meio ambiente por 50 anos. Sabe o que ele diz, amigo? Ele diz que os nossos ecossistemas estão entrando em colapso em tempo real e já se pode vislumbrar a sexta extinção da vida na Terra. O que nos anos 70, dizia ele, era teoria, hoje é realidade. É mudança climática que leva a pavor aos negacionistas. Ele diz que debaixo da pele de um negacionista ele está morrendo de medo. E dos políticos também, que os políticos resolvem uma coisinha aqui, resolvem outra, mas sabem que estão com medo do que vem por aí. Então ele sugere gente nova na política, na comunidade empresarial e na mídia, para entender melhor isso. E a gente vai passar mais os dias, então, esperando o metrô. É isso? Ponto final, nossa conversa de redação. Vamos para outra conversa aí no corredor. Agora é a conversa de corredor. O pau é quebrar um carioca hoje. Me aguarde hoje. Essa nós vamos gravar um dia, tá, turma? Ponto final, nossa conversa de redação. Temos jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca e William Travassos.